Um abraço pra você que se liga no Ita Esportes, muito boa noite, tá começando o seu programa de esportes favorito nesta terça-feira, dia da dobradinha, Ita Esportes, depois Ita Futebol Clube com Pedro Caniz, Paulo virou papai agora oficialmente, nasceu né, o seu filho Matheus Ronaldo, inclusive no ITFC a gente vai mostrar as fotos do nascimento, uma coisa muito bonita e a gente claro tá muito feliz pelo nosso companheiro aí e também pros avôs né, o seu Paulo e também a dona Ângela, um abraço também pra mamãe Dani. Vamos começar o programa de hoje, já pedindo pra você participar também com a gente e a participação é fundamental tanto no Ita Esportes quanto também no Ita Futebol Clube. Vamos começar falando do esporte da bola laranja, do basquetebol, no último final de semana aconteceu aqui em Campina Grande, a primeira etapa da Copa Campeste de Basquete com presença de várias equipes do Nordeste e a Unifacisa que cedeu a Arena para os jogos e colocou em quadra as equipes Sub-13 e também Sub-16. A nossa equipe esteve por lá como sempre pra cobrir o evento. A primeira Copa Campeste de Basquete foi realizada de 1 a 3 de dezembro em Campina Grande. A competição movimentou o basquete nordestino com três dias de muita emoção e várias equipes da região em duas categorias. Ela já chegou gigante, né? A gente fez o campeonato com três estados, né? A gente tem aqui Paraíba, Pernambuco e Maceió, certo? É, Alagoas, né? Aí a gente tem aqui também equipes do esporte tradicional no basquete, a gente tem a equipe da ANSEF tradicional no basquete de João Pessoa, né? A gente tem a equipe do Cabo Branco, a gente tem duas categorias, 13 e 16. Assim, os jogos estão em um nível muito alto, a gente até tá surpreso, assim, graças a Deus, tá dando tudo certo, a organização, tudo no horário, a gente tá com transmissão, com fotógrafo, tudo iniciando, mas iniciando muito bem feito, né? A gente tentou trabalhar com essa competição sem um modelo, a gente daqui pra frente só trabalhar assim, a gente tem que sempre tentar trabalhar no alto nível e a facisa mostra isso pra gente, né? Os jogos foram realizados no ginásio do Clube Campestre e também na Arena Unifacisa, que receberam partidas de alto nível no basquete de base e o público prestigiou uma bela festa. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente sempre participa dessas competições, até pra aumentar nosso número de jogos, que não é muito, né? E nosso time é um time mais jovem, um ano, dois anos, mais novo, tá passando por um processo de transição e aí o importante pra gente é desenvolver a molecada, dar oportunidade aos mais novos e, consequentemente, dando ao nosso alcance, a gente sempre busca o resultado também. Tá trazendo um incentivo mais ao basquete e faz com que mais pessoas participem a nível dificuldade difícil. Isso aí é dentro regional, buscando gente de Paraíba, Recife, Alagoas. Então, acho que motiva muito pra times pequenos querer crescer pra poder participar da Copa Campestre. Foram seis equipes, tanto da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, na disputa pelo título. O grande campeão foi a equipe do esporte de Recife, que venceu a ANSEF de João Pessoa, nas finais tanto da categoria sub-13 como na categoria sub-16. Muito boa a competição, a primeira Copa Campestre, narrando os jogos, um alto nível gigantesco aí do basquetebol de base. E a gente segue no basquete pra informar que o pivô da Unifacisa Gerson, que havia se lesionado no terceiro jogo da temporada, quando a Unifacisa enfrentou o Bauru aqui na arena pelo NBB, passou por uma cirurgia pra reconstrução do ligamento do joelho esquerdo. Inclusive, já recebeu alta o procedimento, que foi um sucesso. Foi realizado pelo médico Fábio Gundim, com acompanhamento do doutor Diogo Vilar, que é médico do basquete Unifacisa, e aconteceu no Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, o HELP. Aproveitar aqui também pra desejar uma boa recuperação, gestão, ele que gosta aí de fazer enterradas e em breve a gente espera vê-lo se agigantando ali no garrafão da Arena Unifacisa. Falando em Unifacisa, lembrar a você que teremos, joga aí, Marco, pra aqui na tela, os jogos dessa semana. A Unifacisa que vai enfrentar o Caxias do Sul amanhã, a partir das 7h30, com transmissão, claro, da Unifacisa. E também na sexta-feira, vai enfrentar o União Corinthians e aí você se programa, baixa o aplicativo do Basquete Unifacisa pra você comprar os ingressos e, claro, participar, apoiar o Jack, não só na quarta-feira, como também na sexta-feira. Você escolhe aí o melhor dia. Vamos falar agora de vôlei de praia. O Paraíba de Campina Grande, Jorge Wanderlei, que faz dupla com o capixaba André Stein, vai disputar amanhã as finais do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Doha, no Catar. A competição reúne as 10 melhores duplas do mundo. E os dois que representam a Paraíba, eles treinam no CT Cangaço, de João Pessoa, serão os únicos do Brasil, no masculino, a entrar em quadra no evento. Boa sorte ao André, ao nosso conterrâneo, Jorge. Vamos pra cima em busca aí da primeira colocação. Vamos dar aquela parada rápida, daqui a pouco eu volto pra gente trazer também as mensagens, falar sobre a apresentação do Galo, viu? O Galo se apresentou, 26 jogadores e ainda uma novidade tá pra chegar aí. O atacante Xande, eu espero você. Voltamos e nesse período do ano, você sabe, todo dia tem novidade do mercado da bola do futebol paraibano, o Pombal anunciou ontem o meio atacante Wanderson, ex-vitória das Tabocas e Ibis de Pernambuco, que também tem passagem pelo futebol dos Emirados Árabes. O jogador de 22 anos chega pra reforçar o novato da elite da Paraíba. E ainda pelo sertão, em Cajazeiras, tem mais três novidades. O Atlético anunciou nas suas redes sociais o volante Rendell, de 24 anos, ex-Nacional de Muriaé. E ainda o Meia Mael. Esse aí é muito conhecido, jogou no Botafogo, 13, Campinense, jogador de características aí interessantes. O Mael. E ainda teve o Bruno Gonçalves, que vai aparecer aí na tela também, centroavante, que vem pra sua quarta passagem pelo Trovão Azul do Sertão. Ele que foi campeão da Série D pelo Ferroviário do Ceará. E ontem à noite foi de muita festa pro torcedor 13 anos, a torcida alvinegra, porque a diretoria apresentou um novo elenco e novos uniformes, plano de sócios. E olha, tem camisa 10 chegando no PV, mas o nome ainda é um mistério. Jantar com mistura, como diria a minha avó. Aquele churrasco no capricho. E nessas horas, meu amigo, só de olhar já dá fome. E ainda acompanhar de perto a apresentação do time do coração. Foi assim a noite dos 13 anos que estiveram no evento, que deu o pontapé inicial de forma oficial na temporada do Galo da Borborema. Começamos os trabalhos no dia 1º de dezembro, os trabalhos no campo. Antes disso fizemos todos os exames médicos, então todos os atletas aí aptos, disponíveis, com uma saúde muito boa. E agora o principal, o trabalho, encaixar o nosso modelo de jogo, o dia a dia de trabalho, um bom ambiente. Tivemos hoje uma reunião com toda a direção novamente, então passando toda a confiança. E a expectativa é melhor possível ver as coisas darem certo. E quem achou que seria só a apresentação dos jogadores, se enganou. A grande novidade ficou por conta dos novos uniformes, que meu amigo ficou no capricho. Desse jeito vai vender como água. É um planejamento que começa, o ano foi um ano, apesar do título, curioso, né? Apesar do título, que foi muito positivo, foi um ano duro para o 13, porque nós estamos aí desde maio sem atividade, então muita expectativa, mas também muito tempo para planejamento, e assim, a gente tem pouca chance de errar, de novo. Esse ano é um ano muito importante para o 13, e como um ano muito importante, precisa começar com muita antecedência, a gente já está aqui fazendo um lançamento de elenco, de uniformes, de produtos. Nós temos um álbum de figurinhas, né, do campeão de 2023, que também aí já vendeu bastante, caiu muito no gosto na torcida. E isso aí é a expectativa de um ano muito bom, né? De novo, de um ano com muito trabalho, com muito esforço, sempre com muita dificuldade, não tem nada fácil na trajetória do 13, mas um ano de muitas expectativas positivas. O 13 passou muito tempo sem explorar isso. A gente vai tentar, dentro do que for possível, evoluindo, para a gente poder, não só com isso, gerar receita para o clube, mas também no encontro da satisfação do próprio torcedor. Então, você une o útil ao agradável. E no novo elenco, seja quem retorna, ou quem vai vestir a camisa alvinegra pela primeira vez, o discurso está alinhado, é um só. Estou muito feliz, cara, muito feliz. As expectativas hoje para voltar para o 13 são as melhores possíveis. Acho que a gente tem que manter o foco. Foi muito bom o título de 2023. Graças a Deus, pude ir muito bem, ajudar meus companheiros a conseguir esse título. Mas eu acho que fica para trás. A gente tem que agora focar, trabalhar. Creio que esse campeonato paraibano vai ser um dos mais difíceis, pelo que eu estou vendo aí. Então, a gente tem que trabalhar, focar, procurar evoluir todos os dias para que a gente possa chegar forte nesse estadual e conseguir o bicampeonato. Para mim é um prazer estar vestindo a camisa do 13. Na hora que recebi o convite, lógico que não tive dúvida nenhuma de aceitar. Sei da grandeza do 13 no futebol nordestino, no futebol paraibano. E é um prazer estar aqui para poder ir atrás de todos os nossos objetivos na temporada. O 13 apresentou 26 atletas, mas o elenco não está fechado. O presidente Artubolinha confirmou a procura por um camisa 10, que tem contrato com o seu time atual até a próxima quarta-feira. E a partir daí deve ser anunciado. E o 13 está no mercado em busca de um camisa 9. O Galo, que conseguiu confirmar o retorno do atacante Xande, de 22 anos, campeão paraibano desse ano pelo Galo, vem por empréstimo da Portuguesa de São Paulo. A gente já está com meia contratado, falta só ser anunciado. Ele está precisando resolver ainda uma questão por ser um clube... Por isso a gente não pode revelar ainda. E o centroavante da gente ainda está analisando os nomes. Pois é, a camisa 10 está chegando aí no Galo da Borboreia. Vamos acompanhar para saber. E ontem eu estive lá na apresentação e o técnico William de Matias falou que está no mercado em busca também de mais um camisa 9 para fechar essa primeira etapa de contratações do Galo da Borboreia. Ontem teve a apresentação do Galo e hoje acontece também o evento de apresentação do novo elenco do Campinense Clube. Estava marcado para começar às 7 da noite no Bananambi. Inclusive, a galera já deve estar lá. E o Gustavo Carneiro vai estar no ITFC trazendo um pouco dos detalhes, o clima lá no Bananambi. E a torcida vai conhecer de perto aí as novas caras da próxima temporada sob o comando do técnico Francisco de A. E agora, vamos também mostrar aqui a arte do ITFC. Solta aqui, Magna, na tela, porque é terça-feira. Ou seja, fica naquela expectativa para chegar à terça para assistir o ITFC, programa estourado de audiência. Tem a apresentação de Pedro Canizzi. E hoje tem a atração musical dele. Rinaldo, sempre romântico, vai estar com a gente. Além do Bega Coutinho, que é humorista e influência, também dá bola, é um cara muito resenha. Teremos a Raíza Mota, que é um comentarista, ela que é jornalista, formada pela UEPB. E ainda a presença de Roberto. Eu não vou me arriscar a dizer esse nome dele aqui. Deus me livre de dizer esse nome sem nem falar isso aí. Deixa o papel do Canizzi. Mas é conhecido aí como Bigode. E Raniele Ribeiro, técnico do Serra Branca. Então, daqui a pouquinho, vai ter sorteio de camisa do Galo e ingressos do Basquete Unifacisa. Beleza? Vamos conferir agora as mensagens aqui rapidinho, no nosso telão. Galera participando com a gente. O Jefferson. Manda um abraço para mim. Jefferson, 13 anos. E Mara. Sou da Liberdade e gosto muito do programa. Tamo junto. Jefferson Galo se apresentou aí. Vem forte em busca do bicampeonato. Vamos ler mais um aqui. Walter do Catolé. Esse ano só vai dar o Serra Branca. Será? O técnico Raniele Ribeiro vai estar aí. Vamos ver como é que está a expectativa aí do ex-comandante da Raposa agora no Serra Branca. Antônio Carlos de Opedregal. Boa noite, Deus. Estou aqui na grande audiência do programa. Um abraço, Antônio Carlos. Você sempre ligado aqui no Ita Esportes. Luciano Souza. Boa noite, pessoal. Parabéns ao apresentador, atleta e agora pai, Paulo Ito. E parabéns ao basquete Unifacisa, que venceu a equipe do Pato em Pato... Na verdade, não foi Pato de Minas, né? Pato Branco no Paraná. De qualquer forma, a gente agradece aqui o Luciano pela mensagem para o Paulo Ito aí, o mais novo papai. Está chegando por aqui também o Carlos Batera. Boa noite, Deus. Estou sempre ligado no Ita Esportes. E bora, Unifacisa. O Carlos estava dando um show ontem lá no Bohemes. Toca muito, viu, Carlos? Estamos juntos. Valeu pela moral aí. E o Gleberson Albuquerque. Boa noite. Estou no bairro do 40 assistindo o melhor do Esporte na TV Ita. Grande abraço e sucesso. Estamos juntos, Gleberson. Com a sua mensagem, a gente encerra o Ita Esporte de hoje. Mas para a galera que não apareceu aqui agora, tenha calma. Daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar no Ita FC. Uma paradinha rápida. De sete e meia, a gente chega com um programa de resenha e música ao vivo. Estamos juntos. Um abraço e até a próxima.